Alfredo, a gente aproveita agora para trazer as oportunidades de emprego, quarta-feira, meio de semana, como que nós estamos de vagas de emprego na Casa do Trabalhador para esta quarta-feira, para quem está à procura de emprego, Alfredo Neto. Temos muitas vagas disponíveis para hoje ou não? Ana, continuamos aí na Casa das Centenas de Vagas, aonde temos 179 vagas disponíveis na Casa do Trabalhador, entre elas, ajudante de serviços gerais com duas vagas, auxiliar da linha de produção com 12 vagas disponíveis, motorista, carreteiro, são 12 vagas, 4 vagas para motorador de andame, 11 vagas para motorista de caminhão, 2 vagas para oficiais de serviços gerais, 9 para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, 10 vagas para serviços gerais de manutenções, 3 vagas para operador de caixa, para pedreiro, 3 vagas, repositor de supermercado, 8 vagas disponíveis, entre outras vagas que estão disponíveis nesta quarta-feira, e é claro, teremos aí também, nesta terça-feira, perdão, e teremos aí também, quarta-feira, nesta quarta-feira, teremos essas atualizações no site RCN67, onde lá vai estar cada vaga e o quantitativo por vaga disponível nesta quarta-feira, na Casa do Trabalhador, que já está de portas abertas, começou o atendimento às 7 horas, vai até às 17, e fica na rua Dr. Monir Tomé, no centro de Três Lagoas, próximo ao Shopping Popular, e o próximo ao Shopping Popular,